E aí galera do canal, beleza? Tranquilo? Carneiro na área novamente, com o último vídeo da série The Touring Test. Todas as conquistas e troféus. É, chegamos no final. Infelizmente, né? Ou, felizmente, mas 1000G na conta. Então, bora lá. O que acontece, pessoal? Esse aqui é o Sector G70. É o último setor. E justamente nessa tela, nós teremos... Nessa tela não. Nesse vídeo, nós teremos spoiler. É, spoiler. Então assim, se você não quer ver o final do vídeo, pessoal, assiste até o momento que eu atravesso a porta. Então assim, o momento que eu vou atravessar a porta pra ver o final, na hora que eu paro do lado do Tom, que é aquele robôzinho, balança a cabeça pra ele assim, com um sinal positivo, aí acabou. Daí em diante é o final do jogo. Se você não quer ver o final do jogo aqui no vídeo, é nesse momento que você tem que parar. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar vocês aí com o último puzzle, parar de falar que eu tô atrapalhando vocês, e chegar no final lá, eu narro novamente. Beleza, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. A chave desse puzzle está nessa esteira aí embaixo. Tá vendo, ó? Ela tá ligada, ela tá girando. Então eu vou tirar o orb dali, o orb de energia. Tá vendo? Na esteira, tá ligado. Eu vou tirar o orb. Eu vou enviar para o robô, para o Tom. Tá vendo? A esteira desligou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enviar o orb para o Tom. Ok? Vou botar ali na esteira. Quando eu ligar a esteira, quando o meu corpo, o corpo de Eva, na verdade, passar por aquela luz azul lá, ele vai abrir a porta. Abrindo a porta, é só atravessar com o robôzinho. Beleza, pessoal? Simples assim. Olha lá. A porta vai abrir, ó. Justamente quando o Eva passa naquele raio, naquela energia. Então é só ficar aqui, ó. É só aguardar novamente o Eva dar a volta para baixar na energia novamente. Beleza? Simples assim, pessoal. Foi difícil para descobrir isso, hein? Foi fácil não. Demorei. Simples assim, pessoal. Nesta tela de low-age que está carregando, teria que desbloquear a conquista, tá? Não sei porquê. Bem, na verdade, eu sei. Você sabe como é que está a live esses dias? Simplesmente, essa é a conquista. E a conquista final não pipocou na tela, mas ela desbloqueou. Então, para você, nessa tela que está carregando, vai desbloquear a conquista de completar o capítulo 7. Beleza? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês que a conquista desbloqueou. Só que, infelizmente, Santa Live, infelizmente, ela não pipocou na tela, mas ela desbloqueou. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou ficar quieto para vocês verem o final do jogo. Aby, você conseguiu. Aby, você conseguiu. uma arma aqui. Usar руки, ela está encontrada uma arma que A CIDADE NO BRASIL 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 TEM COMMENTAL A CIDADE NO BRASIL A DOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL controlar mais você. Então, Tom não tem controle nenhum sobre vocês. É nesse momento que ela vai até lá o servidor para retirar todas essas placas do computador. Porque até então, como Tom estava controlando Eva e os tripulantes aí da base, eles não conseguiam chegar até o servidor. Agora é possível chegar até o servidor. Nesse final, eu vou mostrar matando Sarah e Eva. Infelizmente, esse micro-organismo não vai chegar até a Terra. Então, não terá imortalidade. Beleza, pessoal? Uma outra coisa interessante é que no final, se você perceber, ele aparece lá. Parabéns, você completou o teste de Turing. Se você refletir sobre isso, você vai ver que o teste de Turing, em 1950, quando o cientista tentou fazer o teste de Turing, não deu certo, pessoal. Até 1990, 1990, o teste de Turing não deu certo. Tanto que o pessoal abandonou o teste de Turing. Eu não sei, eu não consegui ver nada sobre o assunto, que acabaram voltando com o teste de Turing. Então, o jogo, de uma forma ali, vamos falar assim, sacasma, acaba falando assim, não adianta, não adianta. Uma máquina não é, não tem a possibilidade de passar por um ser humano. Então, quando ele fala assim pra você, que é ser humano, você passou no teste de Turing, ele tá enviando uma mensagem dizendo assim, atrás de uma máquina, sempre tem que ter um ser humano. Só um ser humano é capaz de agir como ser humano, isso é claro. Por isso que o teste de Turing foi abandonado. Em 1994, 96, ele foi simplesmente abandonado, porque nenhum teste de Turing deu certo. teve uma sabotagem no teste, onde o teste no computador passou no teste de Turing. Mas eles foram a fundo e perceberam que atrás do computador que tava respondendo as perguntas, existia um ser humano a responder. Se você perdeu o primeiro vídeo, agora eu vou colocar o link aqui em cima da explicação que eu fiz no teste de Turing. Tá mostrando aqui em cima agora, tá? Se você perdeu o vídeo de análise. Beleza, pessoal? E assim chegamos ao final do vídeo, ok? Eu vou mostrar pra vocês aí as duas conquistas que era pra pipocar na tela, infelizmente não pipocou. Tá aí, ó. Todas as conquistas desbloqueadas. Muito bem, você desbloqueou todas as conquistas. Então aí, ó. No campo desbloqueada, tá as duas conquistas. Complete o jogo, 200G, e complete o capítulo 7. 50G. Beleza, pessoal? Então assim, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa saga a desbloquear todas as conquistas, ok? Deixem nos comentários aí embaixo se ficou legal o vídeo, se ficou bem narrado, se ficou ruim, se ficou uma droga. Pessoal, deixem nos comentários aí. Também deixem nos comentários próximos jogos aí que vocês querem ver aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por assistir. Não se esqueça, inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para os seus amigos. Muito obrigado, eu vejo vocês no próximo detonado. Muito obrigado, valeu, um forte abraço e fui!